Salve, 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 artista independente, estou aqui novamente, eu sou o Draco, estou novamente aqui com a Belly, ela já conheceu o Dudu e JP, Dreads de Fogo, e agora ela vai conhecer o Brenos e aí ela vai ranquear aí qual dos três ela achou melhor, já comenta aí embaixo, né, qual que você gostaria que ela assistisse numa próxima vez, e o Instagram dela tá passando aqui no card na tela, fechou? Pra você ir lá encher o saco dela no Instagram, que é isso que eu mando todo mundo fazer agora, que eu tô mandando todo mundo encher o saco no Instagram. Pode encher meu saco, tô precisando. E ó, se você quiser avançar de nível na música, links na descrição, beleza? Então vamos lá, o Brenos você já deve ter visto ele junto lá com o JP, né, principalmente naquela rima famosa do Barras e Bass, fábrica da Nestlé e tal. Sim, que passou no outro vídeo. O flow dele é muito doido, velho, muito doido. Tá, vamos ver. Gosto bastante. Vídeo pro Brenos também, fechou? Já voltou pra casa, tranquilão? É que eu vou matar o próprio tubarão. Brenos. É embaçado, hein? Calma, calma. Ei, brisar em 3, 2, 1. É que eu vou matar. Então pega e repara que eu bato na cara. Você sabe que eu faço assim. Você lembra da última? Você é prepotente da última? Mas você tomou surra em 3 línguas diferentes. Ela é braba também. Foi preservada. Contra mim você fica desconcentrada. Fala até em 3 línguas. Tá de touca. Fala em 3 línguas porque se você quer a minha na sua boca. Ela ficou rindo. Ficou sem graça. Agora, mano, a batalha vai ser de nível. Agora, mano, a batalha vai ser de nível. Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível. Falou de Star Wars, posso seguir me improvisada. Você tem o sabre de luz, mas você não sabe de nada. Sabre. Ele não é o puto de Paris. Ele é a puta de São Paulo. Ai. Ele bebe o rio dele, velho. Ele é muito debochado, velho. Ele é engraçado, velho. Sim. Ai, negão, eu também tava no sorteio. E hoje é o lugar que eu queria estar. Muitas vezes sorteado, sei que eu já fiz feio. Só que hoje em dia eu não vim só pra ostentar. Por esse motivo de você tomar no meio. Porque, mano, o Brenos que veio pra te parar. Sem maldade eu demorei muito pra tá aqui. Não é tua carcaça que vai me tirar. Eu tô na calma. Improvisação. Dói mais que denticiso. Minha pante é uma incisão. É uma incisão. Ah, é uma incisão. Calma, que acabou sua vez. O Brenos faz mato. Você não sei, sabe? Negou, você freguei. Você quer falar até que vence. Eu gosto desses rímites, desses beats diferentes. Parece que eu vou ser preso. Matei uma emice sem juízo. Cara, o jeito que ele entra nesse beat, nessa parte, é muito doido, cara. É muito cravada a métrica dele. O ritmo tá muito perfeito. Muito cravado, muito perfeito, cara. Nossa, ele não se perde. Muito bom. Legal, velho. Ele dá uma respirada uma hora pra saber que vai entrar na hora certa. Doideira. Métrica é foda, velho. É que você sabe que eu já pude reparar. Quando ele fala, eu só me puxicu. Ah, não cabe nas minhas correntes. Calma, eu vou rimando. Vou fazendo essa parada louca que eu vou improvisando. Falei que você tava me copiando. Flow é guarulhense. Então, Breno, sai desse corpo que não é de perfeito. Muito bom. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu vou explicando. Pra ver que quando eu rimo um nego, eu não tô no engano. Antes era só sonho, hoje é meu ramo. O que é que fiz? Eu autentifiquei o beat que cê tá rimando. Eita, que massa, velho. É muita ideia, velho. É muita ideia. Agora, esses caras têm muito... Vou falar uma coisa. Esses caras têm muito vocabulário. Eles têm que estudar. Em algum lugar eles estão estudando. Aham. Não, e vocabulário e uma memória muito boa. Vocabulário e também outras línguas. Alguns falam outras palavras em inglês. Sim, sim. Total. Teve até um flow dele que ele deu improvisado em espanhol. Acho que foi o próprio Breno. Isso que foi muito bom, cara. Não tá nesse compilado, mas era muito bom. Obrigada. Esse eu não entendi, não. É de Dragon Ball Z. Ah, tá. Desculpa se eu te ofendi. Você quer vir fazer seu free? Tá ficando todo bravão. Calma, calma, gordinho. O Majin Buu não vira Super Saiyajin. Super Saiyajin, você sabe, né? Do Dragon Ball Z. Do Dragon Ball. Sim. E o Majin Buu é um vilão que ele não vira Super Saiyajin. Aí ele, tipo... Ah, então tu jogou a onda. Ele deu essa escolachada. Ai, velho. Sabe que eu já mando agora que você tem limite? Você não falou que eu só rimo no Detroit Influencer. Fiz um tutorial em todos os vídeos. Nossa. Que fôlego é esse, velho. Nossa, ele passado. Ai, você caiu com o perigo. Yeah, ou eu não caio com o perigo. Você quer ensinar, domina o Detroit. Mano, tá bom. Eu faço, tenho o dom. Vai lá, não chamo eu. Você vai pra fora e você sabe que essa quima colabora. Fala até que seu foguete não tem asa. Demorou. Vou fazer na quima aqui em brasa. Sem caô. Sabe por que que eu sou sensei? Você é o foguete coincidência. Pois o NASA eu já matei. Aí ele fala que o NASA é o MC de batalhas. Então ele fez uma referência ao MC e a NASA, tá ligado? Doideira. Eu tô vendo. Você é do Rio de Janeiro. Eita porra, a bala tá comendo. Só que, mano, eu sou verdadeiro. Eu tô mais ligeiro. Mais ligeiro. Mais verdadeiro. Mais uma rima. 45 segundos virou nacional. Eu não entendi a rima desse boçal. Calma, eu só fiz igual. Ah, foi. Porque ele parou, verdade. Ah, ele deboche puro. Nossa, eu gostei muito dele. Ele é embaçado. Porque eu não sei o galho. Pois derrubo e grito madeira. Porque minha rima é rara. O meteoro tá vindo. Eu derrubo e grito madeira. Referência de Naruto, que é um otanismo. Aí, já fodeu. Gente, eu sou zero à esquerda com essas coisas. Que isso? Como que ele sabe que horas que vai vir esse beat? Cara, métrica na cabeça. Doideira. Eu só falo doideira o vídeo inteiro. Loucura. Parou, ele tem a métrica na cabeça. Bizarro. Nossa. Mano. Filha da mãe, velho. Que onda. Cadela é você. Você vai se perder. É tipo aquela rima foda do César. Façam barulhos. Você é a Cadela e eu, a carrocinha de Guarulhos. Um MC que mandou uma rima muito foda. Que tipo, ele fala da cachorro que late muito. Acaba na carrocinha. E essa rima é muito famosa. Por isso que ele falou. Igual aquela rima do César. Ele fez uma referência. Ah, tá. Vé, essa é muito boa. Sim, mano. Essa é muito boa. Cara, eu amo essa rima, velho. Ó, quanta gente, velho. Nossa. A dicção é muito boa, cara. Ele é bom. A dicção é muito boa, cara. Gostei dele. Gostou? Dos três, então, qual que você prefere? O JP. E o segundo? Esse. E o terceiro, o Dudu. Mas o Dudu é muito bom. Eu gostei dos três. Ah, mas isso é só pra gente ranquear. Porque eu gostei muito desse. Porque eu achei ele carisma. É que eu gosto quando eles são muito carismosos. Ele é debochado. Engraçado. Engraçado, é. É isso, então. Um beijo. Um abraço. Tchau.